E volta pra mim amor, estou aqui a te esperar E volta pra mim amor, sei que não vou suportar Amor, estou tão triste e longe de você As suas traições não posso esquecer Você ficou com outro e me deixou aqui Na solidão, triste a sorrir O que é que eu faço amor? Eu vou tentar tirar você do meu pensamento Mas eu sei que eu não consigo te esquecer E volta pra mim amor, estou aqui a te esperar E volta pra mim amor, sei que não vou suportar E volta pra mim amor, estou aqui a te esperar E volta pra mim amor, sei que não vou suportar Amor, estou tão triste e longe de você As suas traições não posso esquecer Você ficou com outro e me deixou aqui Na solidão, triste a sorrir O que é que eu faço amor? Amor, eu vou tentar tirar você do meu pensamento Mas eu sei que não vou suportar E volta pra mim amor, estou aqui a te esperar E volta pra mim amor, sei que não vou suportar E volta pra mim amor, estou aqui a te esperar E volta pra mim amor, estou aqui a te esperar E volta pra mim amor, sei que não vou suportar E volta para mim amor, sei que não vou suportar E pra dançar e arradinho vai 63 Tudo nessa vida tem um preço e eu paguei E continuo pagando porque te fiz sofrer Se eu pudesse voltava o tempo e corrigia tudo pra te ter Eu sei que agir foi sem pensar Foi coisas de momentos que não dá pra consertar Vou ter que aprender a viver assim Vendo você longe de mim Eu sei que tem outro em meu lugar Você fez de tudo pra não me deixar Vou ter que viver nessa situação Sabendo que você não me quer mais Não me quer mais do seu coração Não me quer mais do seu coração Tudo nessa vida tem um preço e eu paguei E continuo pagando porque te fiz sofrer Se eu pudesse voltava o tempo e corrigia tudo pra te ter Eu sei que agir foi sem pensar Foi coisas de momentos que não dá pra consertar Vou ter que aprender a viver assim Vendo você longe de mim Eu sei que tem outro em meu lugar Você fez de tudo pra não me deixar Você fez de tudo pra não me deixar Vou ter que viver nessa situação Sabendo que você não me quer mais do seu coração Não me quer mais do seu coração Não me quer mais do seu coração Olha, saí para a balada pra curtir com a galera De cara eu vi, de cara eu vi foi ela Eu saí pra balada pra curtir com a galera De cara eu vi, de cara eu vi foi ela Para de olhar pra mim, para de tá me encarando Olha para ele, ele que tá te olhando Para de olhar pra mim, para de tá me encarando Olha para ele, ele que tá te olhando Para de olhar pra mim E aí, vai! Olha para ele, ele que tá te olhando Para de olhar pra mim, para de tá me encarando Olha para ele, ele que tá te olhando E vai no partidão! Olha, saí para a balada pra curtir com a galera De cara eu vi, de cara eu vi foi ela Eu saí pra balada pra curtir com a galera De cara eu vi, de cara eu vi foi ela Para de olhar pra mim, para de tá me encarando Olhe para ele, ele que tá te olhando Para de olhar pra mim, para de tá me encarando Olhe para ele, ele que tá te olhando Para de olhar pra mim, para de tá me encarando Olhe para ele, ele que tá te olhando Para de olhar pra mim, para de tá me encarando Olhe para ele, ele que tá te olhando Vai, vai, derruba o pé Vai o suílio mais pesante do Brasil Saquejão, partidão, o rei do piseu Vai E me congeia a partidão Olha se joga no balaço, derruba o pé Vai, vai Olha que eu sou perigueteiro e eu gosto é de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Olha que eu sou perigueteiro e eu gosto é de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Eu gosto de igoró e tô solteiro Ter a minha vida é muito bom, vou botar sem dinheiro Eu tenho carro novo e paredão Eu tiro onda de playboy e eu só pego a mulherão Eu sou moleque estiloso e gosto da condição Quando eu chego na balada ligo logo o paredão Eu tiro onda de playboy e eu só pego a mulherão Eu sou moleque estiloso e gosto da condição E quando eu chego na balada bato pra tremer no chão Derruba o pé Olha que eu sou perigueteiro e eu gosto é de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Eu sou perigueteiro e eu gosto é de farrar Então fico solteiro pra ninguém me mandar Chegou fim de semana, caiu logo no forró Pego meu carro e o paredão, boto pra roxar o nó Eu gosto de igoró e tô solteiro Ter a minha vida é muito bom, vou botar sem dinheiro Eu tenho carro novo e paredão Eu tiro onda de playboy e eu só pego a mulherão Eu sou moleque estiloso e gosto da condição E quando eu chego na balada ligo logo o faredão Eu tiro onda de playboy e eu só pego a mulherão Eu sou moleque estiloso e gosto da condição E quando eu chego na balada boto pra tremer no chão Vai! Vai! Se é o rei do piseu e se achei a batidão Vai! 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 E é pra balançar Seja a batidão Olha aqui a tua balança Vai na pisada Derruba o pé Vai Essa gatinha vem chegando Arrebentando no salão E a galera tá no clima E ela tá curtindo o batidão Essa gatinha vem chegando Arrebentando no salão E a galera tá no clima E ela vem curtindo o batidão Jaca que tá, taca, 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 bumbum no chão E quebra, 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 quebra E quebra um corposão Vai na frente do valentão Taca que tá, taca, 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 bumbum no chão Quebra, 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 quebra E quebra um corposão Vai na frente do valentão Vai Quebra Seja a batidão E é pra tocar no valentão Essa gatinha vem chegando Arrebentando no salão E a galera tá no clima E ela vem curtindo o batidão Essa gatinha vem chegando Arrebentando no salão E a galera tá no clima E ela vem curtindo o batidão Taca que tá, taca, 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 bumbum no chão E quebra, 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 quebra E quebra um corposão Vai na frente do valentão Vai na frente do valentão Taca que tá, taca, 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 fã! Seja a batidão Seja a batidão Derruba o pé Eu cheguei no piseiro doido pra dançar Cheio de mulher pra lá e pra cá Elas ficam me olhando Com esse jeitão Fico sem saber qual levo pro salão Se eu chamo a morena Se eu chamo a loirinha Se eu chamo a ruiva Ou a mulatinha Tenho que resolver logo essa confusão É tanta mulher pra esse vaqueirão Vou cair no forró com todas Quero me desmantelar O piseiro vai rolar A minha bota aqui A cantainha eu boto é pra gerar A poeira vai levantar Vou cair no forró com todas Quero me desmantelar O piseiro vai rolar Botar cerveja geladinha Pra mulher andar tomar Hoje o bicho vai pegar Derruba o pé E me conjeia o batidão Eu cheguei no piseiro doido pra dançar Tá cheio de mulher pra lá e pra cá Elas ficam me olhando Com esse jeitão Fico sem saber qual levo pro salão Se eu chamo a morena Se eu chamo a loirinha Se eu chamo a ruiva Ou a mulatinha Tenho que resolver logo essa confusão É tanta mulher pra esse vaqueirão Vou cair no forró com todas Quero me desmantelar O piseiro vai rolar A minha bota aqui a gata e eu boto é pra gerar A poeira vai levantar Vou cair no forró com todas Quero me desmantelar Quero me desmantelar O piseiro vai rolar A minha bota aqui a gata e eu boto é pra gerar A poeira vai levantar Vou cair no forró com todas Quero me desmantelar O piseiro vai rolar Botar cerveja geladinha Pra mulher ela tomar Onde o bicho vai pegar Pau, pau, pau Terrua É nóis, hein? Isso é a G, é a batidão Isso é a G, é a batidão O meu parceiro Feliciano Carvalho Tamo junto, hein? Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Vai no piseiro Vai! Derruba o pé Vem com a G, é a batidão Qualquer dia desses eu chuto o pau da barraca E dessa casa eu estou indo embora Só vou levar o meu chapéu E o meu par de espora Você sabia que eu não curtia shopping Nem praia e nem balada Eu gosto mesmo É de puxar boi Em vaquejada Só porque você tem dinheiro E quer que eu viva a sua vida Mas não vai dar Você me conheceu desse jeito Feito bicho do mar Eu não vou mudar 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 Só porque você tem dinheiro E quer que eu viva a sua vida, mas não vai dar Você me conheceu desse jeito Feito o bicho do mato Eu não vou mudar, eu não vou mudar 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 E eu não vou mudar Eu não vou mudar Tá vendo aquela mina ali passando Leva uma vida de luxo, mas ela tá me cercando Eu já falei pra ela que eu não tenho capital Ela me respondeu que pra isso não dá moral Ela é muito elegante, muito top e sensual É mulher de novela, todo mundo paga pau Fico me perguntando o que essa mina viu em mim Eu sou um cara pobre, mas ela quis mesmo assim Me fez um convite pra ir na sua casa Passaram a noite tomando a gelada No décimo andar de frente à praia Essa gata tá muito aprestada Me fez um convite pra ir na sua casa Passaram a noite tomando a gelada No décimo andar de frente à praia Essa mina quer ser minha namorada Tá vendo aquela mina ali passando Leva uma vida de luxo, mas ela tá me cercando Eu já falei pra ela que eu não tenho capital Ela me respondeu que pra isso não dá moral Ela é muito elegante, muito top e sensual É mulher de novela, todo mundo paga pau Fico me perguntando o que essa mina viu em mim Eu sou um cara pobre, mas ela quis mesmo assim Me fez um convite pra ir na sua casa Passaram a noite tomando a gelada No décimo andar de frente à praia Essa mina tá muito aprestada Me fez um convite pra ir na sua casa No décimo andar tomando a gelada Essa mina tá muito aprestada Me fez um convite pra ir na sua casa Passaram a noite tomando a gelada No décimo andar de frente à praia Essa mina quer ser minha namorada Vai no piseiro mais dançante do Brasil E vem longe a partidão Vai, vai, ei Bora, nossa fuleira Quebra, vai, vai Toda vez que penso em você Dá vontade de beber A minha mente está tão confusa Porque não tenho mais você Os meus dias parecem não passar Sem você tão sem graça o meu lar Minha vida é só solidão Tô sofrendo muito sem o seu perdão Pense muito no que eu vou te dizer Ninguém vai te querer tão bem como eu quero você Venha de praça Venha de praça, não tô aguentando Vamos viver se amando Venha logo, não demora Esqueça tudo e venha agora O tempo voa tão depressa Não perca a hora, pois é nossa Não deixe nada pra depois Faça o que tiver de fazer agora Faça o que tiver de fazer agora Toda vez que penso em você Dá vontade de beber A minha mente está tão confusa Porque não tenho mais você Os meus dias parecem não passar Sem você tão sem graça o meu lar Tô vivendo só de solidão Tô sofrendo muito sem o seu perdão Pense muito no que eu vou te dizer Ninguém vai te querer tão bem como eu quero você Venha de praça, não tô aguentando Vamos viver se amando Venha logo, não demora Esqueça tudo e venha agora O tempo voa tão depressa Não perca a hora, pois é nossa Não deixe nada pra depois Faça o que tiver de fazer agora Faça o que tiver de fazer agora Venha de praça, não tô aguentando Vamos viver se amando Venha logo, não demora Esqueça tudo e venha agora O tempo voa tão depressa Não perca a hora, pois é nossa Não deixe nada pra depois Faça o que tiver de fazer agora Faça o que tiver de fazer agora Faça o que tiver de fazer agora Eu fico imaginando quanto tempo se passou Mas as suas lembranças na memória ficou Não deu pra esquecer Um amor tão grande assim Eu sei que o mundo é cheio de ilusão Foi eu quem magoei seu coração Diz o que eu posso fazer Pra ter você aqui comigo Fala que eu faço o que você quiser Deixo de beber de fruca Aparece em você, minha vida Não tem graça não Fala pra mim qual é a solução Vivo arrependido Porque te fiz sofrer Por favor me perdoe Eu amo você Estou te implorando E não diga não Volta logo pro meu coração Fala que eu faço o que você quiser Deixo de beber de fruca Aparece em você, minha vida Não tem graça não Fala pra mim qual é a solução Vivo arrependido Porque te fiz sofrer Por favor me perdoe Eu amo você Estou te implorando E não diga não Volta logo pro meu coração Fala que eu tinha uma batidão Pra apaixonar os corações Eu fico imaginando quanto tempo se passou Mas as suas lembranças na memória ficou Não deu pra esquecer Um amor tão grande assim Eu sei que o mundo é cheio de ilusão Ai, ai Fui eu quem magoei seu coração Diz o que eu posso fazer Pra ter você aqui comigo Fala que eu faço o que você quiser Deixo de beber de fruca Aparece em você, minha vida Não tem graça não Fala pra mim qual é a solução Vivo arrependido Porque te fiz sofrer Por favor me perdoe Eu amo você Estou te implorando E não diga não Volta logo pro meu coração Fala que eu faço o que você quiser Deixo de beber de fruca Aparece em você, minha vida Não tem graça não Fala pra mim qual é a solução Vivo arrependido Porque te fiz sofrer Por favor me perdoe Eu amo você Estou te implorando E não diga não Volta logo pro meu coração Saiu a Jean Bartinão E é pra balançar Derruba o pé Vai Vem comigo Isso é Jean Bartinão Falando de amor Eu tô dançando Carradinho Vai, vai Eu estou chorando Porque você me deixou amor Me deixou sozinho Nessa solidão Eu estou sem rumo Sem destino Certo aonde você já Diga por favor Que eu vou te encontrar A gente vai se amar Ser feliz novamente Só eu e você Felizes pra sempre Eu sou apaixonado Louco por você Olha aí Sem você do meu lado Eu não sei viver Amo você Venha logo Minha linda Minha fada encantada Gosto de você Eu sou apaixonado Sou louco por você Olha aí Sem você do meu lado Eu não sei viver Amo você Venha logo Minha linda Minha fada encantada Sou louco por você E aí E aí Vá Se a G é a partidão É pra tocar no paredão Suíga Vai Vá E a travassa A gente vai se amar Ser feliz novamente Só eu e você Felizes pra sempre Eu sou apaixonado Louco por você Olha aí Sem você do meu lado Eu não sei viver Amo você Amo você Venha logo Minha linda Minha fada encantada Gosto de você Eu sou apaixonado Louco por você Olha aí Sem você do meu lado Eu não sei viver Amo você Venha logo Minha linda Minha fada encantada Sou louco por você E aí E aí Vá E vai no partidão Se é o partidão mais apaixonado do Brasil Viver com o G é a partidão Você achou que eu não ia me dar bem Olhe para mim E veja como eu estou bem Não perca o seu tempo achando que estou sem ninguém Olhe para mim e veja como eu estou Eu superei você E arranjei um novo amor Melhor que você E não me faz sofrer E só me trata com carinho Diferente de você E agora Veja Eu sendo feliz sem você Achou que eu nunca ia me dar bem Quem perdeu foi você Vai no partidão Olhe para mim e veja como eu estou bem Não perca o seu tempo achando que estou sem ninguém Olhe para mim Olhe para mim e veja como eu estou Eu superei você E arranjei um novo amor Melhor que você E não me faz sofrer E só me trata com carinho Diferente de você Agora veja Eu sendo feliz sem você Achou que eu nunca ia me dar bem Bem melhor que você E não me faz sofrer E só me trata com carinho Diferente de você Agora veja Eu sendo feliz sem você Achou que eu nunca ia me dar bem Quem perdeu foi você Vai! Primeiro congelo, batidão Suinga, suinga Vai, vai, vai Derruba o pé Pra que você me chama de safado Pra que você me chama de vagabundo Se eu sou o melhor homem do mundo E você fala mal de mim pra todo mundo Então não vê que ao meu lado você tem tudo Eu vou te dar o maior desprezo do mundo A partir de hoje só vou gostar De quem gostar de mim E você não me deu valor Agora chegou ao fim Amor Tchau, tchau Tchau, tchau E você não me deu valor Adeus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E agora estou em outra Adeus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E você não me deu valor Adeus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E agora estou em outra, adeus, tchau, tchau Vai no batidão, derruba o pé, vai, vai, vai Pra que você me chama de sapato, pra que você me chama de vagabundo Sim, eu sou o melhor homem do mundo E você fala mal de mim pra todo mundo E do nome que ao meu lado cê tem tudo Eu vou te dar o maior esprezo do mundo A partir de hoje só vou gostar de quem gostar de mim E você não me deu valor, agora chegou ao fim Amor, tchau, 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 tchau E você não me deu valor, adeus, tchau, 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 tchau E agora estou em outra, adeus, tchau, 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 tchau E você não me deu valor, adeus, tchau, 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 tchau Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, porcadão bem animado Música Transcrição e Legendas Pedro Negri